MÚSICA 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 Amém. 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 Relaxa, eu baixei assim Olha que eu tenho gostos de ser cabelo Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho Eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão Eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão Eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão Assim logo Olha que eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão Nas ruas passando a gravação de ventes Olha que eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão Assim logo eu tenho que estar na mão E se eu ainda me der com você Eu zero a vida em você Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão Assim logo Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão Assim, eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão sits na mão Eu Especially oート, eu tenho certeza que eu tenho que estar na mão A CIDADE NO BRASIL Você e eu